E aí meu amigo e minha amiga vascaína, tudo bem com você? Eu me chamo Danilo, um vascaíno nordestino apaixonado pelo clube e resolvi criar o canal pra você, pra que a gente possa interagir um pouquinho pra falar de Vasco. Eu vou trazer aqui um resumo rápido sobre algumas situações importantes dessa semana pra você que não tem tempo assim como eu de acompanhar no dia a dia a rotina do clube. Vamos lá? Bom, o primeiro ponto é sobre o elenco. O elenco do Vasco deve se apresentar, a Fergie inclusive já até autorizou o retorno aos treinos, né? E vai caber a cada clube retornar ou não. E no nosso elenco algumas renovações são discutidas. A renovação de Ricardo Graça deve estar bem encaminhada, inclusive o empresário deve tratar essa semana. A renovação do Fernando Miguel, nosso goleiro titular, o número um do gol. E nós temos aí uma possível saída do Raul, que até o ano passado interessava a clubes como por exemplo São Paulo, Internacional, né? Havia essa especulação. E ainda se tratando de elenco, nós temos aí uma reintegração de um atleta que ano passado ficou afastado, que no caso é o Bruno César. Deixe sua opinião aqui sobre essa renovação de contrato. Uma renovação de contrato que a diretoria conseguiu renegociar dívidas passadas com o atleta. E a intenção da diretoria era, além de renegociar o que estava em atraso, diminuir a participação do Bruno César na folha salarial para uma economia mensal aí de 100 mil reais em cima do salário do jogador. Deixe sua opinião aqui sobre essa renovação, tá? A meu ver, eu acho que o Bruno César, desde que chegou, está devendo aos torcedores, né? Começou o ano aí voando, está treinando. A coordenação técnica que chegou agora, né? Com o Antônio Lopes e o filho, né? Que faz parte também da comissão. São só elogios. Então, eu espero e torço para que tenha sido uma decisão acertada, embora eu fique com o resultado do ano passado, né? É fato, não há o que discutir. Então, eu espero que o jogador consiga desempenhar um bom futebol e justificar essa tomada de decisão. Em relação a reforços, essa semana, numa live, um candidato à presidência, o senhor Levenciano, junto com o seu empresário no projeto que eles possuem chamado Somamos, ficou de anunciar um reforço de peso para que, se ganharem a eleição, seja já o primeiro reforço do mandato do Levenciano. Não foi anunciado o nome, especula-se aí que seja o Yaya Tchurê, mas não há confirmações ainda. Ontem, era para ter sido noticiado pelo Leven, que prometeu isso na live de antes de ontem, anunciar ontem na live, no Instagram, quem seria o jogador, mas esse anúncio ficou para hoje, hoje, sexta-feira, né? Então, hoje, talvez a gente já saiba quem poderia ser o primeiro reforço caso o candidato ganhasse as eleições. Em se tratando de eleições, eu queria deixar aqui um apelo, tá? Para a parte conselheira do clube, para as pessoas que fazem parte do conselho do clube, que é o seguinte, nós precisamos das eleições diretas. Nós vimos no pleito passado, inclusive na gestão desse presidente atual, como se deu aí a mobilização interna no conselho. E a torcida não concordou com essa atitude. Nós, sócio-torcedores, eu estou falando porque sou sócio também, nós queremos eleições diretas, nós queremos decidir quem vai comandar o clube. E não uma divisão interna aí no conselho, que defina três anos de vida para o clube, baseado somente em política. A gente quer saber de projetos. Então, para esse ano, a gente já precisa de eleições diretas, o torcedor está cansado de manobras políticas, e a gente precisa de mais transparência. Então, Assembleia Geral, por favor, adotem a vontade do torcedor, porque é o torcedor que injeta dinheiro no clube, é o torcedor que compra os projetos, é o torcedor que apoia o patrocinador, é o torcedor que banca bilheteria. Então, nós, torcedores, precisamos da nossa vontade exercida dentro do clube, de forma transparente. Então, fica aqui o apelo. Uma questão importante que pode estar surgindo no Vasco também é a questão da parte financeira. O Felipe Coutinho, que é um atleta formado na base do clube, foi especulado como um possível reforço do Newcastle, da Inglaterra, que é o mais novo clube rico do futebol inglês, que pode estar tentando a contratação do atleta futuramente, e isso renderia aos clubes, pelo direito de formação do atleta, 2,25% de participação nos valores, o que poderia acarretar em até 14 milhões. Se a negociação também, que pode ocorrer esse ano, da nossa joia Tales Magno acontecer, e já existem especulações, inclusive Galatasaray parece ser clube interessado, alguns falam em Liverpool, outros falam em Sevilha, há também interesse de clubes italianos, Então, somados os montantes de Felipe Coutinho e Tales Magno, quem sabe até o Vasco possa fechar o ano com um montante aí de 200 milhões de reais no caixa. Seria muito importante para nós, porque todo vascaíno sabe a realidade que o clube vem enfrentando ao longo dos anos, e nesse momento de pandemia, onde bilheteria não é mais receita, onde a gente está tendo dificuldade de participação nas cotas de TV, há quem discuta redução disso, isso será muito importante para nós, tá? Queria deixar para vocês aqui um apelo, tá? Porque isso é importante para a nossa marca, que é o seguinte, o Vasco hoje é o sétimo, isso segundo o Ibope, num levantamento que foi feito no meio de abril, o Vasco é o sétimo clube no ranking de engajamento de redes sociais, isso envolve YouTube, Facebook, Twitter e Instagram, então o Vasco está em sétimo colocado. É importante para o clube que a torcida consiga dar um up nesses engajamentos, então siga lá o Vasco TV no YouTube, siga o Vasco no Instagram, acompanha o Vasco no Twitter, dá um apoio para o Vasco lá no Facebook, e interaja com o clube, tá? Isso vai ser importante, sabe por quê? Porque o clube, em evidência nas redes sociais, aumenta o número de sócios e engaja patrocinadores, tá? Então pessoal, esse foi o primeiro vídeo do canal, queria agradecer você que já está inscrito, e você aí que gostou, deixa o like, e se gostou e deixou o like, se inscreva aí no canal, dá uma moral aí para nós, tá? Queria agradecer quem já está inscrito e aguardou pelo primeiro conteúdo, um abraço, saudações vascaínas e fiquem com Deus. Acompanhe também as nossas redes sociais, eu vou deixar aqui no link da descrição, Twitter e Instagram. Até mais!